E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Estou iniciando um vlog. Gente, tô descendo lá na rua, eu vou levar a bicicleta pra arrumar e vou passar lá na mercearia. Vou comprar algumas coisinhas lá. Preciso comprar umas calcinhas pra eles, que faz tempo que eu não compro. Elas já estão bem velhinhas, precisando trocar. Aí eu vou ver algumas coisinhas lá, tá bom? Aí eu gravo um pouquinho pra vocês. Já deixei a bicicleta ali, gente, no concerto. Aí vai demorar uns 40 minutos. Enquanto isso, eu vou ali, né? É um mercadinho, tipo uma lojinha, enfim. Onde tem um continho ali. Vou lá ver algumas coisinhas enquanto arrumo a bicicleta. Não tem muita opção. Tem essas daqui que tá 5 e essas daqui tão 4. Vou ver se tem alguma que serve nela. Essas daqui de 4, olha. Essa é 6. Tô vendo aqui as calcinhas. Vou levar essas duas aqui. No G tá 5 e 90. Vou levar duas, pelo menos. O chuteã parece que não tem. É, o chuteã não tem mais. Vou levar essa cueca aqui, ó. Pro William tá 13,50. Tamanho P. Ele gosta desse tipo shortinho, né? Vou levar essa. Gente, já tô indo lá ver se a bicicleta arrumou. Ó, a comprinha que eu fiz. Essa sacolinha aqui deu 88 reais. Aí comprei essa... É água. Acho que é água também, né? Como se fosse água com gás. Eu não ia pegar porque eu nunca experimentei. Achei que era ruim, gente. Mas é muito gostoso, ó. Não tem calorias e parece refrigerante. Muito bom. Gostei. Aí que eu peguei fine de hambúrguer pra isso. Cheguei em casa e mostro melhor. Mas não peguei muita coisa, não. Deu quase 90 reais. Vou entrar na farmácia, gente. Comprar lenço. Gostei coisinha. Bem pouca coisa. Ai, cheguei em casa e mostro pra vocês. Então, gente. Eu comprei essa gelatina aqui de hambúrguer, ó. Calcinha pra Isa. Três, quatro, cinco, seis. Duas pra mim. Uma cueca. Daí eu peguei esse guardanapo quipanate. E um pra mim. Eu deixei o outro lá. Bom, gente. Essas foram as comprinhas da farmácia. Olha só. Eu peguei um condicionador. O meu tá acabando. Três saquinhos de toalhinhas umedecidas da Pet Baby. Muito boa e bem conta ela. Aí peguei uma pasta de dente com flor pra Isabelle. Sem sodine. Aí aqui eu peguei um anticoncepcional. Previane. Uma cartelinha de paracetamol. Essa escova aqui, ó. Eu peguei pra mim. Aí eu peguei esses... Protege as cerdas da escova dental contra proliferação de bactérias. Pra colocar aqui na escova, né? Aí peguei uma escova pra Isabelle. Peguei fio dental com cera. Que aqui tinha acabado. Tem um aqui, gente, mas ele é muito ruim. Pensa num fio dental duro. Aí peguei e vai o sorrisal. Olha só. Aqui eu peguei soro fisiológico. Vou usar o algodão também pra limpar o rosto. Vou passar aqui. Tá bem gelado. Passar no rostinho pra limpar a pele. Tá gelado? Limpar o rostinho. É muito bom, gente, passar o soro fisiológico no rosto. Eu uso pra hidratação também no cabelo. Muito bom. Na hidratação pro cabelo eu vou usar este creme aqui, ó. Que é pra tratamento, coco nutrição, soro fisiológico. Eu vou usar este óleo de coco. Bom, gente, coloquei duas colheres de maisena, tá bom? Aqui na hidratação. Agora é só misturar e passar no cabelo. Aqui na hidratação. Aí você já desanimou, gente, do spa. Eu só vou limpar a orelhinha dela aqui e vou cortar as unhas que tá grande e tá chuja, sabe? É praticamente isso. Tem muita coisa pra fazer, né? Aí vai esperar essa hidratação agir. Gente, já dei um banhozinho na Isa, tá cheirosinha. Agora eu vou pentear o cabelinho dela e fica tão molinho. Nem fica embaraçado, né? Porque como fez hidratação, aí depois que seca a gente fica muito, muito brilhoso. Olha aqui, meu amor. Fala oi pras meninas. Oi. Bom dia, gente. Dia seguinte, sexta-feira. Vou continuar o vlog pra vocês, tá bom? Olha só o dia. Tá bem fresquinho. Já coloquei a máquina pra encher, pra lavar a roupa. E um bom dia. Que Deus abençoe seu dia. Enquanto a roupa bate, gente, eu vou limpar no sofá, porque olha a situação. Tá bem sujo. Aí tô aqui com um pano que eu molhei pra cerveja. Aí tem parte que tem que esfregar mais, né? Que nem aqui, ó. Uma coisa grudada. Vou limpar aqui, tá muito sujo. Agora sim, gente. Sofá limpinho. Agora eu vou limpar a TV. Arrumar essa bagunça também. Passar um paninho no painel. Já tirei algumas coisas daqui. Aí tem esse teclado. Tem esse negócio aqui, gente. Que o William traz. Eu não gosto que ele traz pra cá, porque a sala já é pequena. Aí fica parecendo que nem tá arrumado, sabe? Mas... A cor do pano? Pensa que não, gente. Mas o sofá é chuja, viu? É que a Isabelle sobe com o pé. Derruba a coia. Eu tô limpando a poeira. O pano tava limpinho. É assim mesmo, né? Se tá limpando, é porque tá chucho. Tirando o pó daqui. Aí eu não achei o produtinho. De passar aqui na televisão. Aí, que nem eu tava falando pra vocês, eu nem vou tirar esse teclado, essas coisas. Eu vou passar um paninho, porque hoje é sexta, né? Então, a noite ele joga. Então, ele vai colocar aqui de novo. Prontinho. A sala já tá toda limpinha. Eu limpei aqui o ventilador, a cadeira. Eu queria, gente, colocar um banquinho no lugar da cadeira. Tenho que comprar um banquinho, porque fica mais pequeno, né? Passei o paninho aqui, ó. Só não passei na TV, porque não achei o produto. Aí, agora eu já tô com a vassoura aqui pra varrer. E aqui o rodinho. E vou passar um paninho. O banheiro já tá limpinho, gente. Olha só, acabei de passar um pano. Eu troquei a cortina, ó, de box. Que bonitinha é essa? Nem mostrei pra vocês, né? Porque eu acho que quando eu comprei, eu não tava gravando. Mas olha só. Aí, agora eu vou colocar um tapete aqui no chão. Tudo limpinho. Aqui na cozinha, ó. O fogão tá limpo. Daí, eu limpei aqui onde fica os temperos. Limpei em cima da geladeira. Aí, eu vou organizar essa baguncinha aqui. É que eu tenho que levar no quarto, porque a Isabela tá dormindo. Por isso que eu não levei. Tô arrumando aqui, tô passando um pano microondas. Enfim, dando uma geralzinha, assim, nas coisas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, o quarto, passei pano. Tirei o colchão que tá lá na sala. A Isabela tá lá. Aí, eu tirei lençol pra lavar. E nem coloquei outro. Deixei esse mesmo, porque quando secar, já vou colocar ele mesmo. Aqui é a roupa que eu tirei da Isa, ó. Que tá organizado também. Eu já terminei a cozinha. Aí, eu vou passar um pano agora. A roupa tá toda lavada. Falta centrifugar e estender. Have you ever met someone you could not get mad? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes And how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete. So complete So complete So complete You are the light When there is no sun You are the rain You are the rain You are the wind That whistles my name You are the love When there was the same You are the sun You are the sun You are the moon That shines so bright You are the wind That whistles my name You are the love When I was the same Have you ever met someone You feel like he's the one Bom, meus amores, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like Se você não deixou, dá tchau Tchau, até o próximo vídeo